E aí, clã, beleza? O negócio aqui é um papo reto, rapidinho, tranquilo, mas muito importante. O Vale do Pontar vai acabar. Mas na verdade, não vai acabar, né? Ele vai acabar, mas vai se transformar, vai evoluir para Vale Kick. Pois é, isso foi uma decisão difícil de fazer, só que com certeza é acertada, porque nós amamos The Witcher, Vale do Pontar veio de The Witcher, só que está na hora da gente mudar, está na hora da gente expandir, respirar novos ares. Na verdade, é isso que está acontecendo com o canal já do Vale do Pontar, é isso que está acontecendo com o site do Vale, e a gente quer que a mensagem que a gente passa quando as pessoas veem o nosso nome e tudo mais, seja um conteúdo geek, nerd no geral. A gente nunca vai abandonar nossas raízes de The Witcher e de Cyberpunk, porque a gente ama demais essas franquias. Só que nós vamos migrar, nós vamos expandir para esse universo todo massivo, nerd, que a gente gosta tanto. Tem outro motivo também, que o Vale do Pontar é um nome bonito, só que é um nome pouco conhecido de um público geral, porque é muito nichado para The Witcher. E tem outro detalhe também, é que os direitos autorais desse nome pertencem ao autor de The Witcher, Andrei Sapkowski. E se um dia por acaso ele se invocar com a gente e querer processar a gente, ele vai acabar com a nossa raça. A gente não tem um tostão furado, então a gente está ferrado. Então esse é um dos outros motivos também, que a gente decidiu mudar o nome. Só que com certeza é o início de uma era, a gente está muito empolgado, a gente está muito feliz, a gente pretende melhorar cada vez mais o nosso conteúdo em todas as plataformas. Eu quero agradecer demais aqui a equipe do Vale do Pontar, porque apesar de que eu apareço aqui sempre, eu sou, vamos dizer assim, o porta-voz, o fundador do Vale, mas o porta-voz, mas o Vale do Pontar é composto por uma equipe maravilhosa de sete pessoas. Além de mim, nós temos os três redatores, que é a Fabiana, o Ala e o João, vocês são foda. Temos também o Niel, que é o nosso editor aqui do canal do Vale do Pontar. Temos o Gustavo Aon, que está nas nossas redes sociais, que é um cara incrível. E também temos o Cabelo Beta, o monstro dos card games, que está na nossa Twitch também. Então o Vale do Pontar é composto para as pessoas, e com certeza o Vale não seria o que é hoje, graças a vocês. Vocês são demais, de verdade. Eu quero agradecer também aos membros do canal do Vale, né? Todo mundo que acompanha aí e tal. Esse é o novo ciclo, né? A vida é feita de ciclos. Estamos desapegando para entrar nesse novo ciclo. Espero que vocês entendam, espero que vocês nos apoiem, porque nós estamos aqui firmes e fortes para vocês, né? No final das contas, eu acho que o mais importante é a nossa comunidade, é você que está assistindo, é o nosso conteúdo sincero que a gente faz. Quando a gente gosta de algo, a gente fala mesmo. Quando a gente não gosta, a gente fala, a gente quer deixar as coisas mais claras possíveis para você, né? Para você curtir bem, para você se identificar e você ter um conteúdo legal aí para consumir, beleza? Então em meados de junho, o Vale do Pontar vai mudar para o Vale Geek. Já fiquem avisados. E muito obrigado de verdade por tudo. Eu só tenho a agradecer. A jornada está sendo incrível, só que tem muita coisa o que fazer ainda. Estamos em busca dos 10 mil seguidores, vale 10k. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, manda para alguém que gosta de coisas nerds e geeks aí para acompanhar a gente também. Deixa aquele like aí no vídeo para ajudar. E valeu, galera. Vida longa e próspera para todos nós. Um grande abraço. E até mais. Vamos, Vale Geek! Vamos, Vale Geek! Tchau, tchau.